E aí, gatinhos e gatinhas! Olha eu, sou não eu aqui, lindo, bonito e engraçado. Samira Close, pra dizer pra vocês que hoje estreia aqui neste canal maravilhoso do Mobut Show, o Joystick da Samira. Tá passada? Quer brincar com o Joystick da Samira, menina? Pois você vai ficar ligadinha aqui no canal do Mobut Show. Se você não é inscrito, já se inscreve pra você acompanhar. Por quê, Samira? Por que eu deveria? Porque a gente vai estar aqui nesse programa trazendo várias pessoas maravilhosas, várias atrações, vários topós, várias gente erra, uma bonita maravilhosa, pra jogar comigo, bater um papo. A gente vai falar sobre a vida pessoal das pessoas. Vamos fofocar, vamos polemizar e vamos, obviamente, jogar. E estreia com quem em mim eu trouxe pra estrear esse programa. Seria um casal de gays, pra deixar tudo mais engraçado. Porque sabe que os gays são engraçados, né? A gente traz os gays que tem ali no ovo, uma brincadeira. Pra você que tá aí em casa, vai ficar passada. A gente vai começar, então, o nosso programa com Diva Depressão. Maravilhoso, meus amigos pessoais. Joystick da Samira tá começando e vem aí Diva Depressão. Vem! Êêêê! Eu amo que assim, toda vez que vai estrear alguma coisa no Multishow a Multishow envia a gente, porque… Ele sabe que a gente aceita. A gente sabe que a gente aceita qualquer bagaceiragem. Então todo primeiro programa de alguém vai ter a gente de alguma forma. Gay, né, gente? Os gays são gentis, eu gosto. Aí junto os gays com engajamento é o que a Multishow quer. É, é isso. Falando em engajamento, vamos fazer uma coisa o quê? Uma bomba hoje, hoje… Ai, amiga. Já vamos começar o quadro com uma bomba. E por incrível que pareça, o Multishow pegou aí um jogo que eu não conhecia. Então de verdade, eu estou jogando pela primeira vez. O jogo é terrível, de peio. Mas vamos fingir que tá tudo bem, que estamos adorando. E essa coisa de bomba, né, é muito oportuno o momento do Brasil, né que a gente tá vivendo, já vamos explodir tudo que ninguém aguenta mais. É a bomba de gaysanhoto. Bom, não sei se vamos explodir, porque o objetivo é não explodir. Mas caso exploda, aí vai ter alguma coisa… Ai, que se foda, né? É, que se foda. Você pode falar se foda no almoço, não sei se tem criança na sala. Então, gente, é o seguinte, vou explicar pra vocês rapidamente como funciona o jogo, é o seguinte. A gente tem uma bomba dentro de uma mala, uma maleta na mesa. E a gente vai se ajudar para desarmar essa bomba. Como vai funcionar? As senhoritas… A menina toda se tremendo ali. Que isso, né? Eu tô te recolazendo, você tá na bomba aqui, amiga. Vai que explode na tua cara, pra estragar tua peruca. Ai, não, essa não, que foi refeita recentemente, pelo amor de Deus. Então vocês vão ficar com o manual e eu vou ficar com a bomba. Gostaram? Eu odiei. Você sabe que isso vai dar super errado, né? Pra mim, já deu errado. Eu não sei nem por que eu aceitei esse tipo de coisa. Bom, então vamos lá, vamos lá pra essa bomba. Começar logo esse babado. Vamos! Ai, meu Deus, tá cara a bomba já. Vamos embora. A primeira bomba. Iniciar, ó. Todo mundo tem que começar em algum lugar. Só esperamos que não acabe aqui também. Tenha certeza de que todos os especialistas têm um manual. Tem que ter um manual e estão prontos para ajudar. Ó lá, vamos embora. Cinco minutinhos pra desarmar essa bomba. Valeu. Ah, qual bomba que é, amiga? Vou ver agora. Calma que meu carinho… Aqui explode. A gente tá falando de bomba, já jogaram outros jogos com bombas, bombas. Bomberman, né? Um clássico. Um clássico, eu adoro. Bombermanzinho. Começou. Começou, começou. Ai! É uma bomba que tem três fios pretos. Três, deve ser a de fios. Começou, começa com vermelho… Tá, três fios. Não, são cinco fios. Cinco fios. Ó, se o último fio for preto… Não, é amarelo. É amarelo? Aham. Ai, cinco… Ixi, mas… É que tem a continuação. Não, são seis! Agora que eu contei no segundo fio! Se não houver fios amarelos, o último dígito do número de serial for ímpar, corte o terceiro fio. Entendeu? Meu Deus! Ó, vou ler de novo. Não, vem a primeira parte, ó. Ó, se não houver fios amarelos… Tem fio amarelo? Tem, cancela. Tem amarelo. Então cancela isso. Se houver exatamente um fio amarelo, tem só um? Tem só um. Se houver mais de um fio branco… Não tem fio branco. Tá, não é essa também. Se não houver fios vermelhos, corte o fio. Corte o fio vermelho. Corte o quarto fio. Então corta o quarto fio, corta o quarto fio. O quarto fio. Um, dois, três… Cortei. Ok, pode cortar. E agora? Se houver exatamente um fio vermelho e mais um fio amarelo, corte o primeiro fio, então. Vermelho. Ai, deu erro, gente! Deu erro! Ai, meu Deus! Não, galera! Pelo amor de Deus, leia isso direito, menina! Tá. Já explodiu? Não, não. Não, não. Tem chances. Tem três. Tem os strikes. É… Se não houver fios pretos, corte o segundo fio. Tem, tem três fios pretos. Caso… Caso contrário, corte o primeiro fio. Corte o primeiro fio, então. Já cortei. E deu uma merda. Ai, que caceta. Agora sobrou quatro? Sobrou quatro fios. Um preto, um azul… Dois pretos, um azul e um amarelo. Se o último fio for amarelo… Isso. E não houver fios vermelhos, corte o primeiro fio. Já foi o primeiro, né? Já foi. Já foi o primeiro, é. Tem um fio azul aí ou não? Tem, tem. Tem azul. Corte o primeiro fio, então. Ai, já cortou o primeiro fio. Se houver mais um fio amarelo, corte o último fio. Ai, é um fio amarelo. Ai, ai! Meu Deus, olha a bomba explodindo. Corte o segundo fio. Ai, gente, é muito difícil. Eu corto o segundo ou o último! Calma, ó… Se houver mais de um fio amarelo, corte o último fio. Não, só tem um fio, só tem o último fio amarelo. Corte o segundo fio, então. Ah, então o segundo fio… Ai! Meu Deus, eu não posso errar mais. Não pode errar. Tá. Pelo amor de Deus. Falta quantos? Três fio. Três, três. Ó, não tem mais vermelho, né? Não. Então corta o segundo. Já cortou o segundo? Já, acabei de cortar. Já, então… O último fio é branco? Não, né? Amarelo, amarelo, amarelo. Azul só tem um? Azul só tem um, só tem um azul. Ai, meu Deus. Só restou um azul, um amarelo e um preto! 35 segundos! Vai! Vai! Apenas um fio correto precisa ser cortado para desarmar o módulo. Ai, a gente já cortou um fio, então. Não, falta 30 segundos. Faltam 15 agora, 15, gente! Apenas um fio correto precisa pra ser cortado. Doze! Seis! Vai! Ai, corta qualquer um! Ai, o amarelo! Vai! Ai, que difícil! Eu achei muito difícil, gente. Eu não nasci pra isso. Eu odiei! Quem me trouxe pra cá? Parece uma questão do Enem. Ai, gente, eu já sou muito burro pra essas coisas. Elas me sentiram bem quebrada, hein. Na prova do Liber. O meu coração tá tucu, 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 tucu. Já deu um desmaio aqui, a culpa é da Multishow. Explodiu, amiga! Explodiu, tá aqui, ó. Explodida. Faltou três segundos por causa da explosão, fios. Gente, foi horrível. Explodiu tudo, foi uma verdadeira bomba. Não deu certo. Vamos tentar pela segunda vez. Agora a gente já tá… Você pegou uma prática, meninas? Tá, tá. Já estamos formadas, concursadas. Já podemos ir pro exército. Então, vamos com a primeira bomba ainda, tá? Ó, são três módulos, essa bomba, tá? Certo. Cinco minutos pra desarmar, três módulos. Vamos lá. Aproveitar que falar de bomba, que vocês estão bem polêmicas. Quem vocês acham assim que, tipo, já chega que é uma bomba que já deve ter explodido e acabado se lascado? Bolsonaro! E vamos de boom, boicote. Agora vamos focar aqui na bomba, já que tá explodido? Ah, tá. Primeiro módulo, são cinco fios. Dois vermelhos, dois brancos e um amarelo. Tá. São cinco fios. Se o último for preto… Não, o último é branco. Não tem preto, né? É, tá. Tem só um fio vermelho? Não, são dois. Se não houver fios pretos, corte o segundo fio. Tá. Segundo fio, não tem. Verde. Agora… Certo. Próximo módulo. Tá, pronto. Embaixo tem um módulo que ele tem tipo assim… Ele tem uma estrela, uns símbolos. Quais símbolos tem, mana? Tem algum? Tem tipo um pirulito… O segundo é um triângulo, assim. O segundo é tipo um N. Aquele pi, tua matemática. É pi? É bi, sei lá. Pi? E o pi, tem um pi. Eu acho que é tipo isso. O terceiro é um C, o contrário. E o quarto é uma estrela. Tá. Ixi… Apenas uma coluna abaixo contém todos os quatro símbolos no teclado. Pressione os quatro botões na ordem que os símbolos aparecem de cima para baixo na… daquela coluna. Nossa, eu já me perdi, amada. Eu não sei fazer isso, gente. São quatro… São quatro, são quatro. Mas aí, como que você vai apertar o que a gente tá falando aqui? Ahn… Acho que a gente tem que, por exemplo, ver os símbolos que a Samira tá vendo aí… Tem qual coluna, tá? E falar a ordem de apertar. Então, o pirulito tá na primeira coluna. Tem um pirulito. O segundo, qual é? É o pi, que é tipo um Nzinho, assim, um Z. Tipo esse aqui, ó. Isso! Ahn… Tipo um H, tipo um H, assim, né? Qual que tem pirulito? Ah, é um N ao contrário. Isso! Tipo isso. Uma coroinha em cima, assim, com o negócio em cima. Não, não. Tá na última… Ó, ele é tipo um H, o H dá pra ver bem claro como se fosse um H. Tá? E aí, tem um negócio assim, uma metade de uma meia-lua assim, na perninha pra baixo. São quatro, são quatro. É esses dois em cima, esse C e a estrela embaixo. Dois minutos! Ai! Meu pai! Nossa, o horário! Ai, meu Deus! Peraí, o pirulito… Embaixo do pirulito tem qual? O C, ao contrário. O C. Então, aperta o pirulito… Vou apertar agora com bastante força o pirulito! Ficou verde! Ficou verde! Aí, aperta o C agora. Verde. Aí, na outra coluna, qual o primeiro? O H. O H. E depois? A estrela embaixo. Tá, então eu acho que é… Qual é, então? Ah, aperta o H primeiro. Vamos ver. Ai, deu erro! Ai, deu! Então é a estrela, né? Só tem eles dois? É, só tem a estrela. É a estrela, depois o H. Foi, ficou verde também. E agora… Pronto, agora tem um botão aqui. Deixa eu ver se é isso. Segure. Vamos ver, falta um minuto. Segure. Botão, botão. Aqui, botão. Botão, é o azul. Botão azul, segure. Não posso errar mais. O botão é azul, no botão está escrito abortar. Pressione e segure o botão e vá para soltando o botão pressionado. Jesus. Quê? É isso! Ficou vermelho! Ficou vermelho! Ficou vermelho! Não, mas eu tô segurando. Segure, segure. E eu faço o quê? O que você falou? Segure, pressione, segure o botão e vá para soltando um botão pression… Ah, é que tá aqui na nossa coisa. Eu tô… Vai! Sete segundos! Cinco! Ai, ai! Solte o marcador de tempo quando tiver quatro, em qualquer posição. Ai, menina! Sério? Ai! Mas eu tô toda mijada, mas minha cadeira é gay, né? Ai… Se você é de casa, tem problema de coração, pressão alta, diabetes… Não assista! Essas coisas na vida real nunca dão certo. Todo mundo ia morrer aqui, gente. Óbvio! Todo mundo ia morrer aqui. Veio até desistir. Falando em jogo, gente, ainda… A gente já conversou bastante sobre jogo. Mas o pessoal que tá em casa ainda tá passando, que não conhece os jogos… Vocês costumam jogar que tipo de jogo hoje em dia? Eu sei que a gente já tem a questão do jogo de infância. Mas hoje em dia, vocês costumam jogar o quê? Jogo tipo de pressão, igual esse? Ou coisas mais calmas, relaxantes? Estamos na vibe mais calma, eu acho. Eu acho que a gente é bem criança, assim, pra jogo. A gente gosta muito de Crash, de Sonic, de Mario… Esses jogos mais assim, de você… É aventura, né, que fala. Tipo, jogo de aventura. Não é aquela coisa mais try hard, como a gente chama. É mais pra passar o tempo, né? É, amiga. Apesar que, por exemplo, a gente tava jogando aquele Overcooked. Que é o dado de cozinhar, fazer os pratos. Esse é muito legal, gente. Chega uma hora do jogo… Vou ver te trazer aqui no Babado. Vou ver te trazer, tá? Com razão, porque tem uma hora que fica um desespero. Que você começa a ficar tenso, a gente começava a brigar. Quando a gente não estava em quarentena, a gente jogou com a Lorelay e com a Maíra. Nossa, ficava um gritando com o outro. Ai, corre lá pra fazer não sei o quê. Ai, mas deviam ter chamado a gente pra jogar o Overcooked Multishow. Que a gente sabe cozinhar no jogo, ó. Toceram vocês e trouxeram uma bomba. O que será que eles quiseram dizer? Não sei. Fala na minha cara, Multishow. Mas a gente gosta de outros também, outros jogos. Aqueles de terror que você joga, a gente não gosta de jogar. Eu não consigo, porque eu tenho medo. Mas a gente gosta de ver você jogando… Isso, de ver a gente gosta. Aquele da mão que você jogou… Que as mãos ficam assim. As mãos ficam assim. O Rei Simulator. É muito bom. Isso é maravilhoso. Fica toda torta. Fica toda coisa meio assim, né, uma torta. É babado. Vamos pra segunda bomba? Tem mais bomba? Vamos! Agora vai ser… Tem mais bomba, bomba? Bomba! Bota a explosão, Multishow. Bum! Vamos lá. Tá, ok. Agora essa bomba tá diferente. O primeiro módulo aqui é tipo um radar. Tipo, eu não sei o que seria isso. É tipo um radazinho mesmo. Tem um triângulo girando e duas bolas verdes. É o Hulk, a louca, não. Tem umas bolas assim, tudo em cima da outra? Não, é tipo… Não, é tipo… Ó, sabe o Bomberman, que tem vários quadradinhos, né? O mapa do Bomberman? Ah, acho. E aí tem… Pô, aí tem algum desses quadradinhos. São circulados, dois circulados. Um dos quatro botões coloridos vai piscar. Piscou? Não, não são quatro botões, gente. É como eu tô falando. É um negócio com o fundo azul… E aí tem uns quadradinhos… Eu tô preto e branco, Multishow! Ah, meu Deus do céu. Não tiveram coragem nem de colorir o papel? Por exemplo, isso que tem era nem pra imprimir, é PDF. Gente, eu não sei nem o que tem que fazer aqui, viu? Ah, tá, tá, tá. Tem… Pronto, tem setas, tem setas. Pra cima, pro lado, pro lado. Tem setas, isso. Deixa eu ver. Meu Deus. Os quatro cantos, cima, baixo… Precisa de um manual pro manual. Ai, meu Jesus. Vocês estão procurando o labirinto, tá, no manual. Labirinto? Não! Ah, produção, procurando o labirinto. Vocês estão passados em casa? Pronto, agora estamos no labirinto. Estamos na The Week. Vamos lá, ó. Ai, meu Deus! Encontre o labirinto com as mesmas marcas circulares. Encontre os boys para mamar. Pronto. Uau! Como eu falo? Menina, a gente… Eu desmo… Pera, eu faço o quê? Encontre! O desarmador deve navegar com a luz branca até o triângulo vermelho utilizando os botões de seta. Pronto. A luz… Então, vou pra… Ok. Ui! Não cruze as linhas mostradas no labirinto. Essas linhas são invisíveis na bomba. A gente vai ter que te guiar, eu acho, até o círculo. Isso! Deve ser. Onde você tá? Ai, peraí… Eu tô no quarto… Nossa, essa vai ser explosão, chacabum. Ó, eu tô no quarto… Da direita, o quarto, pra baixo. Da direita, eu tô no quarto, pra baixo. Quanto da direita, quarto, pra baixo. E você… Aí nesse, você tá em qual posição aí? Tipo… Ó, desce quatro pontos… Não dá pra descer, só dá pra descer dois. Eu tô num quarto, só desço mais dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ah! Você já desceu os quatro. Sim, sim. Eu comecei aí. Vai um pra direita. Um pra direita? Não dá, porque eu já tô no último do lado pra direita! Como assim? É a sua direita, Samira. É a minha direita. Porque se não quiser a esquerda. Ai, não é! Que traga! Ai, não pedi nada. Samira, então, onde que tá o seu círculo? Mas acho que explodiu agora, né. Vai explodir… O meu círculo? Ai, tá aí, Jesus. O meu círculo é… Tá apertado o seu círculo? Muito apertadinho. Mas tem que não passa ninguém, né, nesse círculo. Vai explodir! Ai, vai explodir! Ai… Explodiu, morra! Que ótimo! Cromática! Ah, não, gaga. Você disse que ia mudar tudo, menina! Que ódio! Tempo esgotado. Gente, não dá, não dá, sabe? Esse é difícil, hein. Tem tempos piores, tem código morse aqui. Você acha código morse, gente? O show! A gente grava o show, não se esquece o show que acontece com a gente. Isso aqui é pra gente que tá fazendo… Como chama? Aquelas crianças que ficam o dia inteiro… Explodígio? Não, aquela… A Maísa! Escoteiro, explodígio! A Maísa, a Maísa, só a Maísa. Escoteiro! Isso aqui é pra escoteiro, gente! Outra bomba, vamos começar com essa bomba agora. Essa é diferente, não tem aquele… O modo do triângulo, esse é outro. Ainda falando de bomba… Por exemplo, digamos que a gente vai salvar uma pessoa dessa bomba aqui. Ela tá no quarto. Que pessoa você salvaria de uma bomba? Minha mãe! Ô mulher, a gente tá falando de polêmica pra gerar conteúdo. Fala dos famosos! Tá, vamos salvar então… A Doutora Nay, do Caso de Famícias. Doutora Nay, tem que salvar da bomba pra ela poder salvar o resto da humanidade, tá certo. Focando aqui na bomba, é aquele módulo lá do teclado, sabe? Do tecladozinho, gente, o pirulito, isso, isso, isso. O pirulito, o pirulito. Pronto, vamos de pirulito. Ó, são quatro teclas, né. As duas de cima. Primeiro é um ponto de derrogação de cabeça pra baixo. A segunda é, tipo, um P ao contrário, com uma nota musical. P ao… P pro lado esquerdo. Pronto. Aí as duas de baixo, é o tipo… Não sei que símbolo é isso, é um H com um I no meio. É tipo um H com um I no meio. Tá, já achamos. Pronto, e a outra é um 6, como se fosse um 6. Então tem que ser de cima pra baixo. Ponto de derrogação ao contrário. Então você clica ele primeiro. Não, calma, tá. Errou, pa! Tá devagar, mulher! Pressione os quatro botões na ordem que os símbolos aparecem de cima para baixo, dentro daquela coluna. Ah, entendi. Beleza, beleza. Então vamos. Tá. O outro é o quê? Ó, o primeiro é o ponto de derrogação, depois é o P ao contrário. Em cima, na coluna de cima. E embaixo, os dois de baixo são o H com o I no meio. E o 6… Gente… Então o 6 é primeiro. O 6 tá lá em cima. É, o 6 é o primeiro. O 6 é o primeiro. Certo, certo. Dois minutos e 30. Qual que é o segundo, amiga? Bom, lá em cima. O ponto de derrogação e o P ao contrário. E o do lado do 6 é o H com o I no meio. Acho que é o P primeiro. P ao contrário, vai. Pando o P. Foi, foi, foi. Agora a gente tem o ponto de derrogação… Agora o H. Agora é o H. O H. Foi! Pronto, agora o outro é a mesma coisa, gente. Só que com outros símbolos, vou explicar bem rápido. O primeiro símbolo de cima é o ponto de derrogação ao contrário. Do lado dele é o C ao contrário. Embaixo, coluna de baixo, é a estrela. E do outro lado, é tipo um 6 deitado. Acho que o primeiro é o C ao contrário. C ao contrário. Foi, foi, foi. Repete os símbolos. Poxa, derrogação de cabeça pra baixo. A estrela e o 6 deitado. Tipo, o 6 deitado. Um minuto, ai… Calma, calma. O 6 deitar. Para aqui. O 6 tá deitado? Ah, é o 6 deitado primeiro, o 6 deitado. Foi, foi. Só tu mais dois. Agora é o ponto de terro… Não, estrela, estrela, estrela. Pronto, e o ponto foi. Agora tem o último módulo, 45 segundos. Ele tem o número 3, no visor. Embaixo tem quatro números. O 1, o 4, o 3 e o 2. 25 segundos, 22. Qual número tá em cima? O 3, o 3 tá em cima. O 3, o 3. O 3 tá em cima? Vai, isso! Ai! Pressione o botão da terceira. Se o 3 tá… Não, acho que começa aqui, estágio 1, estágio 2. Faz 5! 6! Ai, não vai dar, amiga. Pressione o 3… Aperta o 4. Ai! Doutor Anaí! Desculpa! Já era a Doutor Anaí, gente. Ai, meu Deus. Então, babada aqui explodiu tudo, o negócio foi sério. E ainda falando sobre bomba, eu quero saber pra vocês o que é uma bomba. Vocês que são casadas, um casal de gays, que é uma coisa rara hoje. O negócio tá sério, porque ele quer mais relacionar. Quase não tem. Só quer fazer uma linhagem vucu-vucu, tal, uma coisa terrível. O que é uma bomba no relacionamento, que acaba com o relacionamento? Tipo, você tem uma bomba que não dá pra segurar. Ai, acho que traição, né? Traição… Acho que falta de diálogo é uma coisa. Falta de diálogo. É… Mas o diálogo não é, tipo, conversar qualquer coisa. Tipo, tem um diálogo mesmo pra perguntar. Ai, como você tá hoje? Como foi seu dia? Vamos fazer uma coisa legal hoje? Ah, e também saber dialogar em relação às diferenças, assim, sabe? Tipo, sempre tem briga, sempre tem discussão. E eu acho que a melhor solução é sempre dialogar. Não tem jeito, gente. Sempre tem uma bomba, e aí a forma que você desarma ela… É dialogando, é dialogando. Ó, a gente tá muito doutorana aí agora, hein. Então é tipo assim, um relacionamento é uma bomba que tem que ser desarmada todo dia. Mais ou menos isso. Você sempre tá cortando um fio. Sim, aí tem dia que a bomba tá mais frouxa, tem dia que a bomba tá mais esquentada… Tem dia que você não consegue entender o manual, aí você fica… Aí quando você não consegue entender o manual, você tem que esperar às vezes. Dá um tempinho, tá bom? Tem que gravar um vídeo no YouTube. Mas não espera muito, uma bomba explode. Exatamente. É, tem que… E quando a bomba tiver muito babadeira, aí vamos gravar um vídeo pra gerar um engajamento. A Mútição manda aqui umas perguntas pra mim. Eu tô amando uma coisa meio assim, como eu posso dizer… Caso de família, Cristina Rocha. Quem tem mais ciúme? Acho que depende do aspecto. Eu já fui muito mais ciumento, assim. Hoje eu sou menos. Mas se você colocar na balança, acho que eu sou mais ciumento. Mas foi uma coisa que foi se desconstruindo muito com o tempo, assim. A questão do ciúme pra gente. Acho que ando pra essas partes, assim. Eu era aquela pessoa mais futriquenta, sabe? Eu ficava vendo quem tava curtindo, quem tá seguindo… Já fui, já fui. Hoje não sou mais, graças a Deus. Assim, o ator do casal. Eu sei que a gente, que é mãe de pet, a gente tem muito esse negócio de postar foto do gato. A minha gata, eu peguei ela da rua, olhei pros olhos dela e falei assim… Olha, Catirna, você vai entrar pra minha casa para produzir conteúdo, hein, gata. Pelo amor de Deus, vamos garantir os likes da mamãe, hein. Claro. E aí, o que acontece? Vocês quanto casal? Vocês gostam de postar foto de casal? Como que é ator do casal? Ah, eu… Olha, eu confesso que eu não sou tão fã disso, não. Eu acho que… Ai, eu não me sinto muito… Tem vergonha, né, da pessoa que você tá subindo. Eu não me sinto à vontade, porque eu acho que… Eu acho um pouco forçado, tipo, ai, olha, tô aqui me amando. Porque eu acho que quando você tá gostando muito de estar com alguém você nem vai pensar em lembrar de tirar foto pra postar. Mas em minha defesa, tem dias que eu posto porque eu quero postar. O Eduardo gosta mais, por exemplo. Eu acho que também é uma coisa muito da pessoa. O Eduardo entende que eu não sou essa pessoa que nem ele. Então ele entende tudo… Mas não, mas eu gosto de postar, às vezes. Mas não pra ficar esfregando na cara de ninguém. É porque é uma coisa que faz parte, assim, sabe? Então, eu tinha esse pensamento muito assim, de… Ai, a pessoa quer se amostrar ou sei lá, desnecessário. Mas vendo ele, eu entendo que ele gosta disso. Ele gosta de postar, então eu não vejo problema. Assim como ele não vê também em eu não postar tanto. Quem disse? Tô brincando. Bom, já que rolou muitas bombas, muitas perguntas bombásticas eu quero fazer o seguinte, jogar mais uma, porque eu quero tentar mais uma vez. Vamos! Vamos! A última, a saideira, mas a gente arrasa. Tá bom, amiga. Preparar, agora é sério. Vamos agora causar. Bomba na mão, cinco minutos. Ok. Pronto. Primeiro módulo, são cores. Quatro cores. Vermelho, azul, amarelo e verde. Aqui tá tudo preto e branco, caceta. Espera aí, vamos lá. É cores. Ah não, muito show! Ai, achei a chama, a chama. Tá, tá, vamos lá. Acho que é o Gênios. Ahn… Um dos quatro botões coloridos vai piscar. O verde, tá piscando. Tá. Ahn… Usando a tabela correta abaixo, pressione o botão com a cor correspondente. Ahn, vamos lá. Ahn, o botão original vai piscar seguindo de outro. Repita essa sequência em ordem, usando o mapeamento de cores. Ahn… Acho que agora é o amarelo, então? É, eu acho que é o amarelo. Ó, o número… Deu errado, deu errado! Deu errado! Você vai ter que ver o número de série. Que número de série? Que tá na bomba. Gira a bomba aí, que tem o número de série. Gira a bomba, com o número de série. Ah, tem o número de série. S, C, O, T, R, 3. Ele contém vogal? Não tem vogal, né? O, O é vogal. Tem O, então ele tem vogal. Não sei se é um O, se é um zero. É um O com um traço, cortando assim um zero, no meio. Ah, então acho que não é não, o vogal. Aperta o verde. Tá. Meu Deus, como é que vai achar a bomba? Ai, tá aqui o verde. Vai! Deu errado! Deu errado! Ai, gente, olha… Aperta o amarelo, então. Vai, amarelo! Deu errado, deu errado! Só tem o vermelho e o azul, é um dos dois. Será que é o azul? Então vai o azul. Meu Deus. Deu! O azul foi. Ah, porque tava com dois erros, ó. Ah, pronto, ó. Fez uma sequência, fez uma sequência. Fez azul, verde e vermelho. E agora vai verde e vermelho? Acho que agora é o… O amarelo? Será que o amarelo… Aaaaaaah! Que porra! Que ódio! Perdeu o amarelo no brudinho. Que difícil isso, gente! Eu tô com a cabeça doendo, tô cansado. Chega de bomba por hoje, hoje foi bom, já tá bom. A última vez que eu pensei assim foi pra tentar entrar no Senai, gente. Virei youtuber. Não dá, não dá. Minha cabeça é grande, mas… Minha filha, aqui é só vento. Não tem condição, não tem condição. Vente e piroca. Ixi, menina, o gatilho, quarentena. Pelo amor de Deus. Falou agora, já explodiu na minha boca o sabor. Explodiu na boca, até que leva! Aquele azedinho, mano. Aquele azedinho. Salgado. Meu Deus! Amanhecido, amanhecido. Vamos fazer o seguinte, aqui tem um jogo da vida que botaram aqui pra gente. A gente já considera a gente mais velha de idade. Botaram aqui um jogo da vida. É uma coisa meio assim, um pig pog. Quem é você na fila do pão? Eu sou aquela pessoa com fone de ouvido pra não ter que conversar com os outros. Porque sempre tem alguém que puxa assunto, não gosto. Eu sou aquele que volta com sonho, com brigadeiro, com uma rosca doce, sabe? A rosca doce é importante. A rosca doce com leite condensado. Iiiiih! Volto com tudo. E a diabetes dando oi. Qual é a primeira vergonha que você lembra de ter passado na vida? É… Fiz cocô na calça na escola. Gente, eu também. Que horror! Todo mundo se cagou na escola. É uma humilhação isso, tá, gente? Você é terrível. Eu já vomitei dentro do estojo. Porque eu fui vomitar na sala, fiquei com vergonha. Meu Deus! Fih, que porra essa? Eu passei mal, ao invés de vomitar no chão… Porque eu pensei, ah, vou pagar um mico. Ah, vomitar nas cametas. Vem vomitar nas cametas do mesmo jeito. Não resolveu. Eu tive que lavar depois… Guardou e levou pra casa, né. Vamos lá, o terceiro. Com qual celebridade ou ícone da história você gostaria de trocar uma ideia? Ai, vou falar Madonna, que é bem óbvio pra mim. Bem óbvio. Alguém da história, gente? É, uma celebridade ou alguém da história. Ai, gente, eu queria falar com a Marilyn Monroe, queria. Bater um papo com ela e sair com ela. Valemorou, não sei com o dia que eu queria… Acho que tem Houston. Ai, Fina. Chique também. Morreu hoje e virou fantasma. Quem você assombraria primeiro? Então, assombraria… É intrigante, né? É, a blogueirinha. Vamos de blogueirinha. Ela morre de medo de fantasma. Ah, é? Ela tem. Eu pensei que ela não mexia com mais de babadeiras. Ela tem medo, falha, meu pai. Ela tem medo. Ela caga na calça de medo. A Márcia Sensitiva falou uns negócios dela no nosso vídeo. Ela ficou morrendo de medo. Acho que a Lorelay também, né? A gente voltar pra dar um sustinho nas amigas. Acho legal. Pobre da Lorelay, um susto na Lorelay. Será que ela escapa? Já tá no coração, a língua do filme. É… Já vai virar fantasma junto com a gente. Já vira, já viram junto, mano. Vamos, vamos, vamos. Você dormiu 100 anos e acabou de acordar. Qual a sua primeira pergunta? Já acabou Grey's Anatomy? É… Já tá, acabou. Ai, ainda estamos em quarentena? O The Walking Dead ainda tá lançando, ainda? Temporada do caralho. E vai estar lançando ainda. A Rihanna lançou um álbum novo? Não. Jesus, essas coisas aí, minha filha, só depois de 100 anos realmente pra saber, viu? O que sempre te perguntam e você odeia responder, isso é barro. Ah, eu acho que uma coisa que… Eu fico muito puto que fica perguntando assim da nossa vida. É tipo, quem é ativo, quem é passivo. Ai, eu também acho. Ai, eu detesto esse tipo de pergunta. Eu acho isso tão idiota, sabe? Detesto. Sim, e essa vai na tabela de quem é a mulher da relação. Quem é o homem, quem é a mulher, que ainda surge. Ai, meu Deus do céu. Olha, estamos militando aqui. Esse negócio de quem é a mulher, quem é o homem da relação. Olha, uma paulada na cabeça que perguntam coisa dessa, viu? Um chefão da vida que você teve que enfrentar. Sair do armário, né, Bi? Sair do armário? Sair do armário é o maior monstro que a gente tem. E quando a gente passa, a gente é libertador, né? Parece que você entra numa nova vida. Mas eu vou focar numa coisa mais profissional, assim… Quando a gente começou a trabalhar com o Diva Depressão, quando ainda não tinha canal, a gente foi convidado pra fazer uma entrevista… Entrevistar as pessoas no São Paulo Fashion Week. E o Felipe, ele não podia ir, porque ele trabalhava ainda na época. Então eu tive que ir sozinho. E aí, nossa, eu tive que falar mal da roupa das pessoas sozinho. Tipo, era a primeira vez que eu lembrei desse caso. Porque esses dias compartilharam no Facebook. E, gente, ai, nossa… Me dá uma vergonha, uma gastura, uma quentura no peito que sua até as tetas. Sim. Eu sei como que é. Começar a gravar vídeo, virar youtuber… É. A gente não consumia o YouTube. Você quebra uma parede, assim, né? É verdade. Imagina, foi um desafio. Eu acho que o meu desafio maior, assim… Tem a questão de se assumir e tal, né, contar pra galera. Mas o meu caso foi vir pra São Paulo. Acho que sair do Ceará… Tomar decisão de sair do Ceará e vir pra São Paulo pra trabalhar sem a certeza de nada. Foi uma coisa assim, que foi um boss, assim, que eu tive que vencer, sabe? Venci, comprei perucas de urbano, cabelo natural… Olha, arrasou! Venceu, né, Vi? Menina, tamo aí, tamo aí, tamo vencendo. E a última, pra gente ficar bem abusada, um bônus. Vida infinita ou muitos saquinhos de moeda? Ai, gente… Eu já vou responder o meu, muito money. Deus me livre pra você. Eu acho que muito dinheiro também, porque eu não aguento… Eu acho que a gente cansa de viver já jovem. Imagina com o jeito mais velho. Eu fico pensando assim, você vai viver pra sempre você vai perder todos os seus amigos, as pessoas se vão… É melhor ter dinheiro, que você junta todo mundo, faz festança… Isso. E se divente. Aí morre todo mundo junto, que uma bomba explode. É, mulher, eu acho que você ali com o dinheiro, você vive… Por mais que não vive infinitamente, mas aquele tempo que você viveu você vive bem, com condição… Você come bastante… É, viaja, conhece gente. Viaja, fresca, bebe bastante fica boida com as amigas, pra mim tá ótimo. Contrato do GP. Contrato do GP, pra fazer um teatro com você. Ai, quando você chegar, finge que você é um gato. Miau! Bom, gente, depois de tanta bomba, não aguento mais explodir minha cabeça já tá explodindo. Vamos encerrar por aqui, e eu quero agradecer muito essas gatinhas, o Edu e o Fih. Obrigada, meninas! Obrigada, amiga! Obrigada, você, Sérgio. Estamos muito honrados de ter aberto esse quadro seu aqui. Começou bem, ó. Ai, eu tô muito feliz. Nossa cara, filha. A gente tá gravando aqui os agradecimentos pela décima vez já, gente. Tá dando tudo errado. Mas muito… Vamos fingir, mas eu tinha uma conversa. Muito obrigada, pessoal! Oi! E fico muito feliz de ter sido vocês os primeiros. Eu sei que vai vir muita gente famosa. Inclusive, já vou falar que a próxima é Dora Figueiredo. Babadeira, famosa, belíssima, que vai estar aqui com a gente no próximo episódio. E eu quero pedir às senhoritas de Uma Depressão pra deixar uma pergunta pra Dora. Uma pergunta pra ela ficar em pano. Tá, uma pergunta… Ai, uma coisa comprometedora pra Dora. A Dora, ela deve estar só aconchegando esse trocadinho de Dora aventureira, né. Mas a gente podia perguntar qual foi a maior aventura sexual da Dora. Ui! Aí ela conta, assim, muito por cima. Ela conta assim, ah, de repente era uma cama. E é isso. É, exatamente. Usa a imaginação, Dora. Meninas, muito obrigada, tá bom? Novamente. Bom beijo receber vocês. Se você gostou, espero que tenham gostado. Compartilhe, deixa o seu like aqui, comente. pra gente continuar esse quadro muito baixo do Dora Chico e da Saneira. Que vai acontecer muitos passos, muitas bombas bombásticas aqui pra frente, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até o próximo episódio.